Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre esse lançamento da Netflix. Tenho certeza que vocês vão adorar Amor Oculto. É uma série chinesa que conta a história de Sanguja, uma garota que estava no ensino médio quando se apaixonou secretamente por um amigo do seu irmão. Ao frequentar a casa do amigo, Yuan Chiyuan, começa a desenvolver um carinho pela menina. A relação entre eles foi crescendo aos poucos com os sentimentos de Sanguja, amadurecendo e até se tornarem um amor de verdade. É lindo ver como a série mostra essa conexão se fortalecendo, mesmo com os desafios e obstáculos que eles enfrentam, testando o quanto esse amor é forte. Apesar da diferença de 5 anos na idade, o romance entre Sanguja e Yuan Chiyuan acontece de forma natural. O que eles têm é uma relação próxima, onde se entendem muito bem e compartilham momentos especiais, criando um vínculo muito forte entre os dois. O drama nos mostra como o amor evolui, destacando tanto as partes boas quanto as difíceis desse sentimento. A série nos faz enxergar as alegrias, os desafios e os sacrifícios que eles estão dispostos a fazer por esse amor. E o jeito como a série nos mostra os altos e baixos do relacionamento é incrível, nos mantendo presos à história e nos fazendo sentir todas as emoções juntos com os personagens. No primeiro episódio, conhecemos a história da personagem principal Sanguja. Ela tem 14 anos e ainda está na escola. Sanguja é inteligente, mas também um pouco distraída. Às vezes ela se perde em pensamentos durante as aulas e não gosta muito de matemática, apesar de ser boa nisso. Tudo começa quando, pela segunda vez, seguida, o professor a repreende por não prestar atenção na aula. Ele pede que os pais dela compareçam à escola para uma conversa séria. Com medo de levar uma bronca, Sanguja tenta fazer com que seu irmão mais velho vá à reunião no lugar dos pais. Ela envia vários recados para ele, mas ele se recusa a ajudá-la. Quando ela chega em casa, após um dia agitado de aula, sua mãe lhe conta que seu irmão está lá. Ela fica contente, achando que ele vai participar da reunião no lugar dos seus pais e salvar ela de ser repreendida. Ao entrar no quarto, ela vê um rapaz muito bonito sentado na cama. Brincando, ela pergunta se ele fez uma cirurgia plástica, já que ele é amigo do seu irmão. Ele é do An Chae-yeon. Ele é realmente atraente, lembrando até o nosso ator coreano, Kim Sae-yeon. Sanguja fica encantada com ele. Eu também confesso que fiquei. E é nesse momento que começa uma espécie de quase amor à primeira vista. Sanguja mostra que é um pouco mimada. Já que seu irmão não quis ajudá-la, ela então pediu esse favor a Jia-Chu. Ela explica a situação e ele concorda em ajudá-la, dizendo que vão se encontrar mais tarde. Um tempo se passa, não nos voam, e seu irmão, Sanguja está se mudando para uma nova casa. Ao ouvir que ele estará se mudando com seus amigos, Sanguja, agora com 17 anos, começa a pensar que Jia-Chá, um amigo do passado, poderia estar lá também. Ela decide se oferecer para ajudar na mudança. Quando chega ao local, ela vê o carro do seu pai aberto com alguns objetos dentro, incluindo um bichinho de pelúcia em formato de raposa, no porta-malas. Jia-Chá se aproxima brincando, chamando-a de ladrãozinha, até perceber que é Sanguja, a irmã do seu amigo. Ele fica surpreso ao notar como ela cresceu, embora inicialmente a veja como uma mesma menininha de antes. Porém, Sanguja o enxerga com outros olhos. Espertinha e sapeca como sempre, ela segue. Assim, Jia-Chá oferece o bichinho de pelúcia a ela, que ela fica empolgada, mas tenta disfarçar. No entanto, ela deixa um caderno de escola no quarto deles, de propósito, agindo como se tivesse esquecido, planejando assim um possível encontro. Para facilitar isso, ela pede a Sanguyan, seu irmão, que informa a Jia-Chá que ele está com algo dela. Jia-Chá liga para ela e ela menciona o caderno de tarefas, criando uma oportunidade para se encontrarem novamente. Assim, eles combinam de se encontrar no ponto de ônibus no dia seguinte, antes dela ir para a escola. Sanguja está muito ansiosa para esse encontro. Estamos felizes em ter você aqui. Se estiver curtindo nossos conteúdos, deixe um like e não se esqueça de se inscrever no canal. Sua interação é como um doce abraço que nos enche de alegria e nos ajuda a crescer. Gratidão pelo carinho de vocês e pelos nossos mil inscritos. Logo de início, percebemos que Sanguja é um pouco mimado e tem um jeito infantil. Por outro lado, Jia-Chá não é só bonito, mas também encantador, educado e gentil. Ele é realmente tudo o que desejamos. Além disso, a trilha sonora é perfeita, acrescentando ainda mais encanto a essa série que tanto amamos. No segundo episódio, Sanguja e Jia-Chá combinaram de se encontrar no ponto de ônibus. Ela iria receber o caderno e fazer uma redação de tarefa, mesmo que essa fosse apenas uma desculpa para encontrá-la. Enquanto esperava, uma lembrança do passado voltou à sua mente. Ela recordou de um momento em que aconteceu no início, quando eles se conheceram. Nessa ocasião, ela estava enfrentando a situação de ter que levar seus pais a uma reunião escolar com o professor. Como seu irmão se recusou a ajudá-la, ela pediu a Jia-Chá para ir em seu lugar. Ele aceitou o pedido, mesmo que naquele dia ele também tenha se atrasado. No final das contas, ele apareceu e auxiliou na conversa com o professor, fingindo ser seu irmão mais velho. Foi um momento muito doce que mostrou o quão gentil e atencioso ele é. Sanguja está completamente envolvida pelo sentimento de paixão. Seus pensamentos são dominados por Jia-Chá, o tempo todo. Ele estava no ponto de ônibus, esperando ansiosamente. Quando ele chegou, trazendo consigo uma doçura irresistível. Ela estava preocupada que ele pudesse estar atrasado ou até mesmo não aparecer. Mas para sua alegria, ele surgiu e a surpreendeu. Ele se aproximou dela silenciosamente com uma garrafinha de leite nas mãos e gentilmente tocou-a em seu rosto, provocando um sustinho adorável. Ele explicou que trouxe o leite para que ela pudesse tomar um café da manhã, já que ainda era bem cedo. Então, eles foram a um lugar tranquilo onde ela pôde continuar sua tarefa enquanto ele saboreava o café da manhã. Enquanto ela escrevia, ocasionalmente parava para admirá-lo, encontrando nos momentos de pausa uma visão reconfortante e apaixonante. Cada detalhe desse encontro era uma cena encantadora que capturava a conexão deles. Um gesto especialmente terno foi o fato de ela ter guardado a garrafinha de leite, mesmo sendo alérgica, demonstrando o carinho que nutre por ele. Enquanto caminhavam para a escola, Jia-Tia pegou uma carta que tinha escrito com carinho em sua casa e deu para Sang-Jah. A coisa especial sobre essa carta é que Jia-Tia a fez parecer que tinha sido escrita por Sang-Jah, como se fossem as palavras dela. Então, durante o caminho, ele entregou essa carta que tinha algo emocionante dentro. Nessa carta, Jia-Tia contou uma história legal. Ele disse como Sang-Jah ajudou o irmão dela na mudança e também falou como ela ficou toda animada com o presente fofo da raposa de pelúcia que ele havia dado a ela. O interessante é que essa raposa de pelúcia era a mesma que Sang-Jah tinha recebido a dele antes. Jia-Tia conseguiu pegar os sentimentos dela e colocar na carta de uma forma que parecia que ela mesma havia escrito. Apesar da carta ser como se fosse escrita pela Sang-Jah, quem tinha feito com habilidade era Jia-Tia. Esse gesto fofo que mostrou como ele é sensível, tocou muito o coração dela. Não é de se admirar que ela tenha ficado tão emocionada, que esse gesto do Jia-Tia é realmente bonito e gentil. Ele nunca decepciona. Posteriormente, em casa, relendo a carta mais uma vez, todos os pensamentos de Sang-Jah continuavam voltados para Jia-Tia. Ele estava constantemente em sua mente. À medida que o final de semana se aproximava, seus pais se preparavam para um casamento, deixando-a em casa com seu irmão. Sem muita saída, ele se ofereceu para ficar com ela, permitindo que seus pais participassem do evento tranquilamente. Mais tarde, o irmão de Sang-Jah propôs para eles saírem para ir comer no shopping. No entanto, ela não estava muito animada com a ideia. As típicas discussões entre irmãos haviam deixado uma certa relutância. No entanto, as coisas tomaram um novo rumo quando ela captou um trecho de uma conversa telefônica entre o irmão e um amigo. Parecia que os amigos do seu irmão também iriam se encontrar com eles no shopping. Essa informação mudou tudo. As palavras do telefone trouxeram a esperança de que Jia-Tia estivesse lá. A chance de encontrá-lo encheu Sang-Jah de empolgação e ânimo. Diante dessa nova possibilidade, ela decidiu que iria sair com o irmão e, quem sabe, encontrar Jia-Tia novamente. Sang-Jah estava enfrentando os dias do seu ciclo menstrual, com cólicas intensas. Ela pediu ao seu irmão que estacionasse o mais próximo da porta, pois ela precisava urgentemente ir ao banheiro. Infelizmente, seu irmão não era muito sensível às questões femininas e não entendia como lidar com essa situação. No entanto, o querido Jia-Tia era totalmente diferente. Ele era incrível em todos os aspectos. Quando ela compartilhou que não estava se sentindo bem e que precisava ir ao banheiro, ele estava logo atrás dela. Ele percebeu que havia uma mancha na saia dela e, com extrema delicadeza, a seguiu até o banheiro. Uma vez lá, ele se ofereceu para buscar absorventes para ela, caso fosse necessário. Sua atitude foi cheia de carinho e respeito e ele se mostrou extremamente atencioso e educado. Ele até se dispôs a ir ao mercado comprar o que ela precisasse. Além disso, ele ligou para o irmão dela, Sang-Yang, e explicou o que havia acontecido. Jia-Tia perdiu a Sang-Yang, que o acompanhasse ao mercado para ajudá-la a escolher os absorventes, pois ele também não tinha experiência nisso. Essa demonstração de cuidado e sensibilidade de Jia-Tia tocou profundamente Sang-Jah, mostrando como ele era uma pessoa especial em todos os aspectos, enquanto seu irmão não tinha a mesma sensibilidade. Jia-Tia provou ser um verdadeiro cavalheiro, preocupando-se genuinamente com o bem-estar dela. Para evitar que Sang-Yang se sentisse envergonhada, eles tiveram uma ideia sensível. Pediram a uma moça que entregasse o absorvente e a saia que haviam comprado, já que a saia que dela tinha se sujado. Jia-Tia foi ainda mais atencioso, pensando nos detalhes ao escolher uma saia preta, semelhante ao modelo que ela usava. Ele foi para a mesa, dando-lhe um motivo para sair do banheiro sem que ela se sentisse constrangida. Nesse intervalo, ele pediu ao seu irmão para esperá-la na porta do banheiro, demonstrando mais uma vez sua capacidade de ser delicado e atencioso como a mulher. Sua gentileza e cuidado eram admiráveis, o que o tornava incrivelmente encantador. Finalmente, todos se reuniram à mesa para comer. Agiram naturalmente, sem dar importância à situação, para não constranger Sang-Yang. Enquanto compartilhavam a refeição, Sang-Yang, por sua vez, teve momentos em que suas lembranças voltavam ao passado. Quero expressar minha sincera gratidão pelo carinho da nossa querida amiga, Antônia Costa, lá de Fortaleza. Ela nos acompanha de forma tão especial, sempre interagindo com muito carinho. Saiba, Antônia, que essa troca de afeto que recebo de todos vocês é verdadeiramente tocante em mim. Agradeço imensamente a você e a todos que estão aqui todos os dias valorizando e apreciando o meu trabalho. Um grande beijo cheio de carinho a todos. No terceiro episódio, Sang-Yang reviveu uma lembrança especial envolvendo ela e Jia-Tia. A memória os transportou de volta à reunião de pais, onde ambos estiveram presentes. Apesar de Jia-Tia ter chego um pouco atrasado, sua presença foi fundamental. Ele assumiu o papel de seu irmão mais velho, participando ativamente das conversas e ouvindo tudo o que o professor tinha a dizer sobre ela. Embora tenha se atrasado, ele desempenhou o papel com maestria, agindo como um verdadeiro irmão mais velho. Após a reunião, Jia-Tia expressou o desejo de conversar com ela em particular e dar alguns conselhos. Isso foi realmente adorável, porque ele a viu como uma irmãzinha mais nova, preocupado com o bem-estar dela. Ele se ofereceu para levá-la para casa. Embora ela tenha inicialmente reutado, no final ela acabou aceitando. A partir desse momento, ela já estava completamente encantada por ele, observando cada gesto com admiração. Suas ações e atitudes atraíram ainda mais a atenção dela, aumentando o vínculo especial entre eles. Neste terceiro episódio, Jia-Tia viveu um momento especial com sua melhor amiga, Jin-Ru. Elas decidiram se encontrarem em um café para celebrar o aniversário de Fu Jin-Chu, um dos meninos da escola que há muito tempo nutria uma paixão por Sang-Jia. Por uma incrível coincidência, o café escolhido era justamente o lugar onde Jia-Chu trabalhava. A surpresa de encontrá-lo deixou tanto Sang-Jia quanto Jin-Ru encantadas. Embora estivessem lá para comemorar o aniversário de Fan-Zhen-Chu, a presença de Jia-Chia acrescentou um toque especial ao encontro. Sang-Jia também notou com preocupação o quanto Jia-Chia trabalhava duro. Ela ficou tocada pela dedicação dele ao trabalho. Quando chegou a hora de escolherem o que comer, elas fizeram suas escolhas e Sang-Jia foi até o caixa para fazer o pedido. Neste momento, Jia-Chia mostrou sua gentileza característica. Ele ofereceu gentilmente de graça o que elas haviam pedido para comer, tornando a cena ainda mais adorável. Esse encontro casual no café trouxe à tona a doçura e a amabilidade Jia-Chia, deixando uma impressão ainda mais profunda em Sang-Jia. Contudo, Sang-Jia ficou bastante quieta quando o chefe de Jia-Chia chegou e insistiu em adiantar o seu pagamento. Ela não conseguia entender completamente a situação. Mas percebeu que parecia que Jia-Chia estava passando por dificuldades financeiras. Enquanto isso, os amigos delas chegaram ao local, pois planejavam seguir dali para o karaokê, a fim de comemorar o aniversário. Com a chegada dos amigos e a pressa para sair, Sang-Jia e Jin-Ru nem tiveram tempo de comer o que haviam pedido. Isso deixou Sang-Jia se sentindo desconfortável e culpada pela situação. Jia-Chia havia sido tão gentil oferecendo comida a elas e não puderam aproveitar. A situação a incomodava e ela tentou comer rapidamente, mas mesmo assim não conseguiu terminar tudo. Ela partiu dali com os amigos para o karaokê, mas sua consciência atormentava. Afinal, além de Jia-Chia ter sido tão prestativo, ela percebeu que ele também estava precisando de dinheiro. A inquietação não deixava em paz. Então, ela decidiu voltar ao café. Ela queria conversar com Jia-Chia e entender melhor a situação. Depois de uma conversa franca, ela tomou uma decisão. De forma discreta, escondeu o dinheiro na mesa e saiu dali apressadamente. A atitude de Sang-Jia tocou Jia-Chia profundamente. Ele ponderou sobre isso por um momento e ficou encantado com o gesto. A gentileza dela, preocupando-se com ele, oferecendo ajuda de maneira discreta, mostrou o quanto ela era uma pessoa verdadeiramente especial. Eles decidiram ir ao karaokê para se divertir. O clima estava cheio de animação. E um detalhe que chamou a atenção foi a forma como Jin-Ran olhava para Fu Jing-Chu. Havia algo ali que sugeria um sentimento escondido, um amor não declarado. Enquanto todos estavam se divertindo, Fu Jing-Chia viu a oportunidade ideal para finalmente se declarar a Sang-Jia. Ele carregava esse sentimento por ela desde a infância, sempre buscando maneiras de se aproximar. Mesmo com os incentivos dela para que focasse nos estudos, ele persistia nela. No entanto, no momento crucial em que ele estava prestes a se confessar, Sang-Jia pareceu desconfortável e decidiu sair do local repentinamente. Sem dar qualquer explicação, ela começou a andar e Fu Jing-Chia a seguiu determinado a expressar os seus sentimentos. No entanto, Sang-Jia claramente estava evitando aquela situação. Seu coração já pertencia a outra pessoa e ela não compartilhava dos mesmos sentimentos por ele. Fu Jing-Chia então tomou coragem e se declarou. Mas Sang-Jia se esquivou mais uma vez. E então, no meio dessa situação, Jia-Chia apareceu inesperadamente. A entrada súbita de Jia-Chia pegou todos de surpresa. Fu Jing-Chia, acreditando que Jia-Chia era o irmão mais velho de Sang-Jia, ficou constrangido. Ele recordou da vez em que Jia-Chia havia desempenho esse papel em uma reunião para a paz anos atrás. Então, saiu dali correndo e chorando. Jia-Chia se aproximou e Sang-Jia o questionou se ele tinha ouvido tudo. Ele confirmou que sim e então expressou sua opinião de que ela é muito jovem para namorar. Ela respondeu dizendo que não estava namorando e que eles eram apenas amigos. Jia-Chia então comentou sobre como é bom quando alguém gosta da gente e aconselhou Sang-Jia ser mais gentil com Fu Jing-Chu. Ela retrucou mencionando que ele era um chorão desde a infância. Os dois continuaram a conversa. E Jia-Chu, como sempre, demonstrou carinho e cuidado, levando à questão se ele poderia estar desenvolvendo sentimentos por ela. No entanto, essa interação refletia mais um afeto protetor que um interesse romântico. Sang-Jia, por sua vez, começou a se justificar, explicando que só queria ajudar Jia-Chia ao perceber que ele estava sem dinheiro e por isso ela quis pagar a refeição. Jia-Chia perguntou se ela estava com pena dele e Sang-Jia explicou que não, que apenas queria fazer o que achava justo. Isso tocou Jia-Chia e ele expressou sua gratidão, afirmando que ele ficou muito feliz com a gentileza dela. Ao observar Sang-Jia nessas situações, fica evidente que suas pequenas discordâncias podem ser atribuídas à sua juventude e um toque de mimada. No entanto, quando ela está na companhia de Jia-Chia, sua atitude se transforma. Após esse encontro e conversa, Jia-Chia devolveu o dinheiro que Sang-Jia havia deixado na mesa e disse que se um dia realmente precisasse, ele pediria emprestado a ela. Essa atitude é repleta de doçura e é impossível não sentir o coração aquecido ao presenciar essa relação entre os dois. É possível perceber que a amiga de Sang-Jia, Jin-Ru, tem uma afeição por Fu Jin-Gucho, o que a faz estar frequentemente próxima de Sang-Jia, para também, quem sabe, se aproximar dele. Notamos também que Jin-Ru está se distanciando de Sang-Jia, talvez por conta do moço, o que resultou em um tratamento mais indiferente por parte dela. Estão programadas algumas competições internas na escola e todos os alunos são obrigados a participar. Mesmo tentando escapar, Sang-Jia se vê inscrita pelo seu professor na competição de salto em altura, algo desafiador para alguém com um I-55. O que ela não imaginava era que seu irmão Yan e Jai-Chu foram escolhidos como staffs para ajudar na competição. O que os leva um cruzamento frequente de caminhos entre Sang-Jia e Jai-Chia. Jai-Chia parece estar frequentemente cansado, muitas vezes encostado nos cantos e até mesmo dormindo em qualquer lugar disponível. Parece que ele trabalha incansavelmente, aproveitando cada momento livre para descansar onde pode. Sang-Jia, cheia de fofura, estava se preparando para a prova. Ela fazia um aquecimento suave, alongando-se cuidadosamente. E então, com uma surpresa adorável, quem aparece? Jai-Chia, trazendo um boné para ela, pensando em protegê-la do sol que estava quente. Ele também sugeriu que ela fizesse alguns alongamentos para evitar possíveis lesões. Ai meu Deus, esse rapaz realmente é incrível! Como não se encantar por ele? E você, está aproveitando esse drama chinês? Deixe um comentário para que possamos conhecer o que você está achando. Adoraríamos saber a sua opinião. Estávamos no momento das provas de salto e Sang-Jia estava visivelmente nervosa. No primeiro salto, ela travou e não conseguiu executar. Respirou fundo, reuniu forças e voltou para a fila, determinada a tentar novamente. Porém, o bloqueio se repetiu em seu segundo salto. Jai-Chia, sempre torcendo por ela, com um olhar encorajador, transmitia a mensagem de que ela poderia conseguir. Sang-Jia respirou profundamente, focou sua mente e se preparou para mais uma tentativa. Dessa vez, com confiança, correu e saltou. Infelizmente, aterrissou de forma desajeitada e machucou o joelho. No instante, Jai-Chia e seu irmão correram para ajudá-la, prestando socorro imediatamente. De repente, na plateia, avistaram o professor de matemática que a chamou à escola anteriormente. Ele parecia confuso observando a situação. Ian, seu irmão verdadeiro, estava lá para apoiá-la, assim como Jai-Chia. O professor, perplexo, questionou quem era o rapaz que Jai-Chia estava nas costas. Ela rapidamente respondeu que era o seu pai, gerando ainda mais confusão. Enquanto seu irmão a carregava, eles discutiam no percurso, como sempre. Mais uma vez, Jai-Chia entrou na cena e se ofereceu para levá-la nas costas. Era exatamente o que ela queria. Na enfermaria, dedicada aos atletas lesionados, Jai-Chia cuidadosamente tratou dos arranhões, soprando suavemente para aliviar o desconforto. Sang-Jia estava parada, hipnotizada pelo momento, e ele a questionou sobre o seu olhar fixo. Ela, cativada, ficou sem palavras. Foi um momento adorável. Logo, deixaram a enfermaria, e seu irmão a levaria para o hospital. Durante o evento, outra aluna se machucou, e Jai-Chia prontamente se dirigiu a ela para prestar auxílio. Ele foi gentil e prestativo, o que trouxe à mente de Sang-Jia uma série de pensamentos. Ela começou a se preocupar, percebendo que ele era gentil com todos, não apenas com ela. Em uma outra ocasião na escola, sua amiga Jin-Ru se aproximou novamente, e juntas saíram para comprar algo para comer. Antes disso, seu irmão havia ligado para avisar que Jai-Chia a buscaria na escola, pedindo para que ela o esperasse, já que ele atrasaria cerca de 20 minutos. A notícia deixou Sang-Jia radiante, e assim se encerrou o terceiro episódio. Prepare a pipoca, e esteja prontos para embarcar nessa emocionante aventura composta por 25 episódios. Amor oculto vai aquecer o seu coração com muita fofura. Em breve, estaremos de volta com o resumo dos próximos episódios. Aproveite cada momento desta encantadora história. Se você gostou do conteúdo, deixe o like e inscreva-se no canal. Beijinhos e até a próxima!